Salve minhas vidas, Val na área, Paula na área, Daeri na área, Duga Novaes, sejam bem-vindos a mais um vídeo diretamente em Mansão Love Funk Seguinte, gente, o tempo hoje tá favorável, tá favorável pra quê, meninas? Pra trolar Pra trolar Ó, já vou deixar o eixo das três gatinhas aqui pra vocês seguirem, tá bom? No Instagram É... Eu tô com vontade, eu tava com saudade de vir pra mansão, porque vocês tão reclamando muito que não tá aparecendo aqui Aí eu falei, ah, vou vir aqui e vou trolar alguém aleatório Aí eu vi o Vidal vindo com a motinha dele, gente, olha que linda essa moto, ó Olha, ó a bundinha da moto, que delícia O que ela vai fazer? O que ela vai fazer, né, gente? A Paola, que é habilitada, vai roubar a moto, né? Vai furtar a moto do Vidal sem ele saber E assim, gente, vocês não sabem porque vocês chegaram agora, mas o Vidal é possessivo com as coisas dele, né? Com o celular, com a moto, principalmente com essa belezinha que já quebraram essa moto aqui na mansão Meu Deus Já quebraram Então, hoje a gente vai... Quebrar de novo, tô brincando Hoje a gente vai pegar... Elas vão pegar a moto e vão dar um rolê pelo bairro aqui E aí eu quero... Isso Uma de vocês vai filmar Uma de vocês vai filmar E eu vou filmar em relação ao Vidal Aí vocês vão dar em cima dos boys na rua também, tá? Porque os boys não dão em cima de vocês quando vocês estão na rua, vai ser o contrário hoje Eu acho justo, tá? Eu acho justo É sobre isso E se quiser pegar também, pode pegar, né, filha? Porque aqui é sobre isso Agora é melhorão Aqui nada é combinado, tá, meu amor? É isso, né? Então, pessoal, acho que 2 mil likes é uma meta boa, né, gente? 2 mil likes, 2 mil likes Facilitar a vida delas, né? Eu já vou abrir o portão aqui da parte de trás da casa Tá tranquilo Meu Deus Quando ele estiver vindo, você vai Abre o portão do nada Ó, nós estamos esperando o Vidal Vidal Você deixou elas pegarem suas motos? As bichas estão pegando suas motos, querido Vai, amiga, vai, amiga Amiga, o que aconteceu? E aí, Vidal? Pô, rapaz É sério? Você não deixou elas pegarem? Pode que não Eu sempre deixo o negócio lá, mano Tá pra arrumar também, ô, Paulo? Não, eu tô fazendo vlog, miado, hein? Vlog desse jeito, mano Sai louco, ela vai me enxergar pra pegar o bagulho lá, mano Não, e a nossa amiga aqui ajudou? Você viu, né? Eu ia parar A Duda ajudou Ela que abriu o portão Ela abriu o portão Duda, ô, se a polícia parar ali, ferrou, mano Tá sem capacete, sem nada, velho Esquece o quê, mano? Opa, opa Oi, moça, boa tarde? E aí, gatinhos, bora dar um rosto? Nós quer contar aqui Ah, eu não fui muito bem Oi, boa tarde, tudo bem? O que elas falaram que elas iam fazer, amiga? Elas iam dar o rolê Vai chegar o gasolina lá Liga o polícia, ele liga o polícia Pô, imagina se ela chamou um boy Liga o polícia Como é que será que elas estão? Gente, a gente vai pular pra câmera de lá agora Pra ver como é que elas estão, ó Vamos mostrar Cima de nós aqui Eu vou virar aqui, ó Ó, mãe, como é que eu pego a pena? Oi, moço, boa noite Oi, boa tarde Oi A Paula no toque Segura lá Deve ter ficado bravo, hein Deve ter ficado bravo, gente Ó, ó, ó Buzinar Oi Muita Ai, meu cê Ai, meu cê Não liga não, viado Não liga pra policia não, Odabel Não é errado isso aqui, mano Para com isso Tem certeza, Vidal, que você não deixou, mano? Eu sempre deixo a moto ali no negócio ali Com a porcaria da chave, ninguém dá chave Você sempre deixou a chave, Vidal, não tem ideia da chave E ela tá comemorando aqui, ó Porra O que você acha disso, parceiro? Ah, pô, a maior desumildade Eu achei que ele vai pagar aqui, ó É verdade É meu vlog, viado Eu tenho que gravar um vlog Pegar a moto dos caras dos outros sem permissão Brincadeira sem graça, mano Brincadeira sem graça Olha, eu acho que elas vão voltar pra pegar carona aqui, ó Ceste o portão Ô, Vidal, calma, Vidal Calma, cara É, não pode? Não pode Mas peraí, você pegava a bicicleta da Space? Não pegava, nunca peguei Eu nunca peguei a moto de bicicleta de ninguém Nunca peguei nada Eu sempre peço essas coisas na hora de pegar Ah, parça Acho que elas não vão fazer nada demais, não, mano Tô puto Elas não vão fazer nada demais, não, parça Não vão fazer nada, mano Já passa o gordão que entrou no negócio lá Olha lá, a Letys Vamos lá avisar pra Letys Que ela é a líder do bagulho aqui, né? Vai avisar o quê, mano? O Mário Vamos avisar o Mário Vem, miga Tá fazendo o quê? Vai pegar o arco Já tá fazendo o arco O jato colocando a bunda e subiu Amiga, ele tá puta Tá puta Olha a moto, olha o barulho Sai, mano Ele achou que era a moto É o cara da entrega Ixi, ele vai ficar paranoico Tem que ver correndo Tá caçando, botindo de nós Qual que é a rua da Montalheca? Oi Gente, nós aí chegamos Tô até babando aqui Oi Tá fazendo o bolo Obrigada Não é brisa, não é brisa não O pé já tá, o pé O pé já tá, o pé O pé já tá fazendo Lubinal Amiga Mãe, ninguém vai pegar E aí, Vidal, estamos te fazendo de bobo, estamos te fazendo de trouxa. Vem aqui, Duda. Avisa pro Mário, Vidal. Avisa pro Mário, parceiro. Fala pro Cleiton, manda áudio pro Cleiton, manda áudio pro Cleiton. Chamando um probleminha. Você é louco, ele quer pra polícia, vai dar uma abilhosa. Não, 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 não. Pô, as meninas tão indo pra onde? Ó, será que já tá bom, mano? Será que já tá bom? Tadinho, tá dando dó, velho. Tá dando dó, mano, eu não, velho. Será que já tá bom? Passando até a volta. Vamos dar a volta no carteirão, hein? Vamos lá. Cadê o carteirão que não chega? Então, eu acho que era na frente. Vamos lá, cachorro. Ô, meu Deus, segura. Ó o quebra. Ai, Jesus. Tem ninguém nessa rua, Zé. Não, me dá hora pra eu botar, Zé. Eu vou botar a noite, Zé. Eu vou botar a noite, Zé. Eu vou ficar esperando lá, Zé. Falei lá na porta. Eu vou botar, Zé. Não, não, não. Eu vou botar aqui, Zé. Opa. Vamos lá! Vamos lá! Pera, deixa! Pô, mó errado, mano! Que vacilo, cara! Ei, vocês pegaram a moto dele por quê, vida? Tem um negócio ali, mano! Ô, Val, ó, palhaça de sair! O quê? Não tem nada a ver com isso, não, velho? Não tem! Acho que tem, deve ter sim, filho! Eu tenho alguma coisa a ver com isso, gente! Pera da moto, mano! Ele tá bravo agora! Algum boy, algum boy? Vários boys no barzinho lá, não é? Eita! Você é louco, filho! Olha a cara dele, olha a cara dele! Vários corpos! Menino, é o seguinte, ó! Foi uma trollagem, Vidalzinho! Dá um abraço! Gente, dá um abraço no Vidalzinho, dá! Sempre, sempre, sempre! Ô, meu Deus! Eu tô pequenininha, eu sou habitada, eu sou habitada! Eu não tenho nada a ver com isso! É habitada, mas não tem coisa, não tem capacete! Eu tô separada! Vidal, antes da gente finalizar o vídeo, pra ele não ficar tão triste, né? Dê um abraço nele! Ai, que foca! Desculpa, gente! Desculpa, Gris! Dá um abraço nele também! Não, não, não! Tava do lado dele! Você também sabia? Você também sabia, parceiro? Oi! Oi! Foi eu que mandei assim também! Foi eu que mandei assim também! Gente, eu cuidei muito bem da moto dele, passei em vários buracos! Você acabou tá com a gasolina? Os caras... Ó, uma coisa, mano! Ela chegou pra mim assim, ó, a primeira pra baixo... Lá antes, antes de chegar, ela falou, ô, como você pilota a moto? Eu falei, caraca, não sabia que eu pilotava lá! Não, eu sabia, eu sabia! Eu tenho carta, eu tenho carta! Aí, ó, viu? Esqueci! Agora deixa a chave na ignição lá na mansão, deixa! Deixa! E é o seguinte, ó! E é o seguinte, é moto, é cueca, é tudo, meu filho! Se você deixar tudo jogado, sabe? Se você deixar jogado, esquece que eu vou pegar pra mim! A gente pega, meu filho! A gente faz simpatia ainda! Cueca também, que eu durmo de cueca! Porra! Eita! Ixi, tá puto, tá puto! Ixi! Gente, esse é o vídeo de hoje! Espero que tenham gostado! Interessante! Dois mil likes! E agora eu vou pegar o carro de alguém! O próximo é o carro! E o cavalo também, tem cavalo! É, cavalo! É isso aí! É isso aí, gente! Vou deixar o vídeo de todo mundo aqui pra vocês seguirem bastante! É isso aí, gente! Deixa o like, compartilha! Mais um vídeo diretamente! Tchau! 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 Tchau!